Em 4h22, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, recebeu padres e seus familiares na Catedral Cristo Rei para momentos de partilha e oração. Vamos ver como foi esse momento na reportagem. Celebrar a missão de evangelizar é importante. Em tempos turbulentos como os que vivemos atualmente, a igreja se torna refúgio para os corações aflitos, fonte de esperança de que o amanhã será melhor. São João Maria Viarei foi exemplo de servidor. Vivia a prática do auxílio ao próximo e ao mais necessitado. Não à toa, Santo Curadar, como é conhecido, foi proclamado patrono de párocos e sacerdotes. No Dia do Santo é celebrado o Dia do Padre. Neste ano, a Arquidiocese de BH realizou um momento de oração e partilha para que a data fosse comemorada. O local escolhido foi a Igreja Mãe. Nós nos alegramos muito por estarmos aqui na Catedral Cristo Rei, vivendo essa experiência bonita do 12º encontro das famílias dos nossos padres. com limitação, mas unindo nossos corações ao coração de todos para fazer das nossas diferenças uma grande riqueza. Estamos aqui para orar, para compartilhar experiência, para nos fortalecer, porque a nossa tarefa como igreja é grande na sociedade que precisa ser melhor, mais justa e fraterna. A dedicação ao Evangelho e ao próximo, muitas vezes, não é uma escolha. O dom de servir vem de Deus. Exemplo disso é Padre Fernando Lima. Desde pequeno que a gente levava ele à missa, sempre ele sentava lá na frente, nas missas. E ao que chegava em casa, ele pegava uma bíblia, punha debaixo do braço, com a camisa branca grande que eu tinha, e falava que era o falecido Padre Guido, que foi padre lá para a nossa paróquia também, do Divino Espírito Santo, junto com o falecido Padre Humberto. Aí ele chegava da missa e ia, pegava a bíblia para cada vizinha, e falava que era Padre Guido, ia lá, sentava lá, conversava com a vizinha e tal. E toda a vida ele foi espontâneo de seguir os caminhos da igreja, né? Nós nunca proibimos e tal, sempre incentivamos. E o pessoal às vezes até pergunta, ah, seu filho é padre, eu sei se que é obrigada e tal. Quer dizer, é uma coisa que a gente não obriga, é um dom que nasce com a pessoa, né? Familiares de padres e bispos participaram da celebração. Nada mais justo, afinal, a família é o suporte para quem auxilia a tantas pessoas. É fundamental. Isso é importante porque a família é o nosso esteio, é o nosso amparo. Quando às vezes tudo dá errado, quando tudo falha, a gente se apoia na família. Então é importante ter a família do nosso lado, é fundamental. Sem a família a gente não consegue, né?